A Câmara concedeu ao empresário Valdemar Luiz da Silva Filho a medalha do mérito José Mariano, uma proposta do vereador Aderaldo Pinto. O recifense Valdemar Luiz da Silva Filho começou a trabalhar cedo, aos 16 anos, como office boy. Foi balconista de uma loja de material elétrico, onde chegou ao cargo de gerente, até que em 1987 abriu o próprio negócio, na área de material de construção. A empresa dele é responsável por 50 empregos diretos. Por iniciativa do vereador Aderaldo Pinto, o empresário recebeu na Câmara a medalha do mérito José Mariano. Com muita luta e suor, conseguiu empreender e montar seu próprio negócio, no ramo de atacado de material de construção, no ano de 1987, ainda na casa do seu avô, na rua Cristóvão Colombo, número 37, no bairro de São José, nesta cidade. Nascia ali uma história de muito trabalho no meio empresarial e atacadista recifense. Vavá, ao longo dos anos, conseguiu ampliar e consolidar seu negócio, se tornando um grande empreendedor nessa área. Sua empresa atual, a Forte Lida e Limitada, emprega diretamente cerca de 50 funcionários e indiretamente contribui para a renda de cerca de 500 pessoas das mais variadas cidades do Grande Recife, no interior de Pernambuco e no Nordeste. No meio empresarial ainda, Vavá é conhecido por empreendedor e por diversificar suas atividades, sendo conhecido nos ramos comerciais, industriais e imobiliários. Nas suas atividades, não costuma usar o computador, a agenda ou calculadora, guardando tudo organizadamente em umas anotações e na memória. Como cidadão recifense e vivendo na vida da nossa cidade, diariamente e de maneira simples, e amante da culinária local, sendo a comida caseira sua favorita e tem uma das suas pações, chegou a hora, o Santa Cruz Futebol Clube. Fato que o orgulha e se faz questão de mostrar e perpetuar aos seus netos. Esta Casa Legislativa, com a aprovação desse nosso projeto, nada mais faz do que demonstrar um justo reconhecimento quando destaca um ilustre recifense para a Hortogale e a mais alta comenda legislativa municipal, a quem se fez merecedor por todo o trabalho que vem realizando em todas as funções que exerceu e exerce a vida empresarial, possuindo um grande legado na área administrativa e empreendedora, as novas gerações de comerciantes e empresários da nossa cidade. É com essas palavras, Valdemar Luiz da Silva Filho, que poderia ter muito mais do que essas, mas você... Aqui eu fiz uma biografia do que é a sua vida e mais algumas coisas que você tem, mas não seria... Seria e estar sendo a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da minha vida, lhe homenagear com essa medalha, porque quando eu lhe conheci, como a gente falou, em 87, na Eletro Sá, nós temos uma amizade muito fraternal, claro, às vezes eu dei muito problemazinho a você, mas quem é que não dá? Mas tenho certeza que tirando os problemas, tirando tudo aquilo, você é um grande amigo e mais do que isso, você é mais do que um amigo, você é um irmão. Então eu fico feliz, a minha primeira medalha nessa casa, eu tive que escolher e você não foi para o escolhimento, foi para o merecimento. A reunião solene foi presidida pelo vereador Eduardo Marques. Fizeram parte da mesa o deputado estadual José Maurício Cavalcante, a secretária de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Pojuca, Berenice Andrade, e o ex-deputado federal Severino Cavalcante. O vereador Aderaldo Pinto entregou ao Valdemar Luiz da Silva Filho o diploma e a medalha do mérito José Mariano. O empresário agradeceu a homenagem. Eu queria agradecer na figura do vereador Pinto e dizer da minha alegria ao vê-lo como vereador, representando tão bem esta cidade do Recife. Queria agradecer também a todos que se fazem presentes e deixar minha mensagem de satisfação ao receber esta homenagem da casa que representa todos os recifenses. A um recifense humilde, simples, mas que tem a honra de trabalhar e viver nesta cidade. E ainda mais de estar aqui recebendo esta honraria. Muito obrigado. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara promoveu uma reunião para discutir melhorias na estrutura das casas-abrigo do Recife. A Líder Mariano fez uma vistoria em várias casas e a secretária responsável trouxe as ações previstas pela Prefeitura. A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Ana Rita Suassuna, promotora municipal de defesa do idoso, Luciana Dantas, os vereadores Jaime Esfora e Michele Collins. Assistiram atentamente a exibição de slides com a fiscalização dos abrigos e casas de acolhida da Prefeitura do Recife, realizada pela vereadora Líder Mariano. Nós encontramos as unidades bastante deterioradas, precisando de reforma. Encontramos também um número insuficiente de profissionais, de assistentes sociais, de psicólogos. Encontramos perfis misturados, crianças junto com mulheres grávidas e homens que têm dependência química. É algo muito sério e precisa ser resolvido de imediato. Então, de fato, um sucateamento muito grande na rede de assistência e direitos humanos. Dez equipamentos apenas na rede. Então, é importante que o número de equipamentos possa, de fato, ser ampliado. E aí aproveitamos o momento para cobrarmos da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos um planejamento da nova gestão. O que é que vai ser feito daqui para frente e o que é que pode ser feito em curto prazo. O que nós não podemos é admitir esse descaso na área de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, a nossa intenção de fazer essa apresentação desse trabalho é buscarmos as soluções, um planejamento a médio e curto prazo e ações imediatas para o que foi encontrado na rede, que é muito sério. A secretária Ana Suassuna explicou a situação que encontrou a secretaria e quais as metas da atual gestão. O Brasil todo tem uma rede precarizada, e o Recife não difere dessa realidade. E a gente vai precisar fazer realmente uma requalificação, requalificar e ampliar esse atendimento da Assistência Social. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem oito CRAS na cidade do Recife. A gente precisa ampliar para 18, até 2015, para a gente poder fazer um atender melhor a população, o beneficiário, que é justamente as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, a nossa rede, principalmente de acolhida, como foi tratada aqui hoje nessa reunião, a gente vai ter que ter um aumento de 289 vagas para 490 vagas. Então, é um aumento significativo para poder atender melhor o usuário, seja ele criança, adolescente, população de rua, o idoso, a pessoa com deficiência. Então, vai ser um aumento significativo nessa rede. Preocupada com a situação dos idosos do Recife, a promotora Luciana Dantas fez proposta para melhorar o atendimento a essa parte da população. Eu sou promotora de cidadania da pessoa idosa e fiquei muito feliz em ver que os vereadores aqui vão abraçar a causa da pessoa idosa também. É uma proposta da nossa promotoria a criação de centros de convivência e centros de dia na cidade do Recife e fiquei feliz em ver que os vereadores aqui vão abraçar essa nossa proposta. A vereadora Aline Mariano ressaltou que não é possível realizar um trabalho de política integrada sem a organização das redes de atendimento. Atualmente, o Recife conta com quatro centros de acolhimento com capacidade para atender 80 crianças e adolescentes. A meta da Prefeitura é aumentar para 130 atendimentos. Os centros de atendimento ao adulto também são quatro, com capacidade para 145 vagas. A proposta da Prefeitura é aumentar para 250 vagas. Já a rede de acolhimento ao idoso possui dois centros com capacidade para atender 64 idosos. A previsão da Prefeitura é aumentar para 110 vagas. A previsão da Prefeitura do Recife é reestruturar as redes até meados de 2015. Acho que a reunião foi positiva, acho que o poder executivo tem que estar junto com o poder legislativo. Então é importante essa parceria, é importante a gente estar conversando, dialogando com a Câmara do Vereador. O vereador tem um papel, ele tem que cobrar e fiscalizar. E o executivo tem que estar disposto a vir, a colaborar e estar junto. Eu acho que é uma parceria importante e que a gente tem que estar trabalhando em conjunto. Avançamos em algumas informações. Vamos monitorar daqui para frente o que foi prometido pela Prefeitura da cidade do Recife nessa área. E vamos cobrar que a promotoria possa se pronunciar em relação ao que encontramos, que é essa mistura de perfis que viola direitos humanos. A gente volta já!